Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sintonizada aqui na TV Nazaré. Damos início a mais um programa Vida Consagrada. Comigo aqui, Padre Acácio, pároco da Paróquia Bom Pastor, missionário da Comunidade Missionária Providência Santíssima, que trabalha aqui nesta Arquidiocese de Belém. E hoje aqui nos nossos estúdios, temos a alegria de conhecer mais um sacerdote que trabalha aqui em nossa Arquidiocese de Belém. Qual é o nome do senhor, Padre? Eu sou o Padre João Eudes. E Padre João Eudes, o senhor é natural de onde? Nasceu aonde? Eu sou francês e nasceu, então, na França, numa cidade. Viveu a minha primeira infância, para dizer, numa cidade que é próxima da cidade de Lisieux, onde a Teresinha, Santa Teresinha, que todos conhecem, acho, nasceu. Que se chama Cão, cidade de Cão, na Normandia. Certo. E o senhor tem mais irmãos, mais irmãs, filho único? Não, eu sou de uma família, não sei como, sou francês, então, às vezes, as palavras me fugem. De uma família numerosa, para nós, somos seis filhos, três irmãos, três irmãs. Eu sou no meio da família. Certo. E como é que era a realidade da família de vocês? Era uma família religiosa, católica? Como que era, Padre? Então, eu sou de uma família bastante tradicional, e de uma família católica, de tradição muito católica. Meu pai não praticava muito, mas se dizia católico, como se reclamam um pouco as famílias de tradição do nosso país, sem praticar muito, mas a identidade, a identificação da família e a catolicidade. Mas a minha mãe era muito engajada, muito comprometida no ensino, no ensino católico. Ela fundou uma escola católica, que foi uma ação muito importante para mim, para crescer na fé e num compromisso com a sua fé. Então, a minha infância, a minha adolescência foi marcada por uma educação católica muito profunda, muito profunda, e numa família que é de tradição, de geração em geração, que é de tradição católica. Então, muito enraizado na fé e nos costumes da fé crista. Então, eu acredito que vocês tinham um momento entre vocês que a família rezava junto também, ou não? Sim, tinha um costume de rezar junto, sim, em família. E de participação também em movimentos, eu era, como se diz, é scout, não? Escoteiro? Escoteiro, escoteiro. Escoteiro, isso. Era escoteiro, e numa tribo, não sei como existe, muito católica também, com um compromisso muito forte na fé, na ética, na vida moral, e também na paróquia, uma participação bastante importante na paróquia. Certo. E, padre, como que despertou a sua vocação? O que que levou o senhor a querer optar por essa vida, em ser padre, em ser sacerdote? Então, isso é uma história muito antiga, porque, sendo de uma família católica, participava na missa, também na missa cotidiana, na minha paróquia, e muito cedo eu tive esta certeza que a minha vocação seria de ser padre. Acho que já há seis, sete anos eu pensava em ser padre, e uma coisa que nunca me deixou. Então, foi este compromisso nos movimentos que me fez perguntar, que me fez encontrar também. Encontrei padres que eram figuras, que foram muito importantes para mim. Eu frequentava também, na minha juventude, eu frequentava uma... Era muito maravilhado, fascinado, não sei, por uma abadia de monges beneditinos, onde ia, uma semana por ano, viver um retiro com os monges, que cantavam gregoriano. Então, foi... a minha vocação foi alimentada por muitas coisas muito boas. Para mim, são lembranças que são muito fortes. E com quantos anos o senhor tomou o passo para entrar no seminário? O senhor tinha quantos anos? Então, foi um caminho um pouco particular, porque quando eu tinha 17 anos, eu fiz o vestibular. E... 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 Tenho um buraco, lá. Mas... Eu pensava... E tinha este desejo de me consagrar. E o padre que conhecia, que era também, como se diz, diretor espiritual deste movimento escoteiro. Ele fundava uma comunidade de monges contemplativos e ativos. E, para mim, era uma coisa que me... Que correspondia muito ao que desejava uma vida de oração profunda. Mas, também, eu sentia que precisava de uma atividade. Então, quando ele foi fundar, ele foi fundar a sua comunidade. Eu sou de uma tradição, isso aqui não é muito conhecido, mas na França, é... De uma tradição um pouco tradicionalista, vamos dizer. Certo. Talvez seria, para nós aqui, conservadora. Conservador. É isso. Então, quando ele foi fundar a sua comunidade, como tinha conflitos entre progressistas, tradicionalistas, tudo isso. Ele foi fundar esta comunidade na Itália, no norte da Itália, na região maravilhosa de Siena. E, então, eu fui dois anos depois. Eu tinha ainda 17 anos, então, eu era muito jovem. Eu fui lá para entrar nesta comunidade. Muito atraído por esse tipo de vida. E, entrei lá nesta comunidade, fez o meu primeiro ano de seminário, no seminário de Siena, italiano lá. E fez um ano de vida monacal. Sim, monástica. 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 E, tomei hábito, se diz, né? Tomar hábito. Tomei hábito monástico. Fui... Tosado. Era muito tradicional, sabe? Mas, nós íamos no seminário diocesano de Siena, né? E fiquei lá durante um ano, porque, depois de um ano, tinha que fazer meu... Na época, agora não se faz mais, mas, serviço militar. Certo. E sentia que, não era ainda, era de mais jovem, mas sentia que não era meu lugar. E, graças a Deus, o padre me deixou muita liberdade para dizer, não, então vamos encerrar este primeiro ano, você vai voltar na França e fazer estudos, fazer o serviço militar e, depois, você vai discernir essa sua vocação. Padre João, e quando o senhor decidiu para essa comunidade monástica, fora do seu país, uma outra cultura, outra língua, como é que foi a atitude da sua família? Eles apoiaram, ficaram felizes? Ou houve aquela resistência? Para que isso? Ou por que ir em outro lugar tão longe? Não pode ficar aqui próximo? Qual foi a experiência que o senhor vivenciou? Então, para a minha família, era na linha da tradição familiar, então, a família aceitou muito bem isso, principalmente, meu pai, era muito feliz de olhar seu filho. Nas famílias tradicionais da França, se diz que tem sempre um filho que faz direito, um filho que é padre, uma filha que é freira, então, isso era aceitado por minha família, e tanto mais que era de uma linha bastante tradicional. Então, foi bem aceitado. Na Itália, para os franceses, a Itália é a Europa, não é tanto, e era uma fundação francesa, então, não tinha esta grande diferença, e o padre que fundava era conhecido de toda a família, então, não foi bem aceitado. É por isso que esta primeira direção vocacional foi mais cultural, de uma certa maneira, que de um chamado preciso. O chamado vai chegar depois. Bem, esse período como militar que o senhor voltou para o seu país, o senhor ficou um ano? Um ano. Um ano. Um militar. E aí eu pergunto, como é que o senhor trabalhou o seu interior? Porque, de repente, está numa vida monástica, uma vida de oração, de sacramentos, confissão, eucaristia, a vida fraterna, a contemplação, o silêncio, de hábito, e agora, teu hábito é outro, é militar. Mudar de hábito. Mudar totalmente o hábito em todos os sentidos. Como é esse retornar para a sociedade, dentro de um ambiente religioso, para ir em um ambiente civil, uma área militar? Como é que o senhor lidou, trabalhou os seus sentimentos, as suas emoções? Ah, é uma questão muito interessante, porque para mim foi uma experiência particular e bastante difícil. Quando eu comecei, quando eu fiz esse ano de militar, eu parti muito rápido, então não foi possível preparar e também escolher um lugar melhor. Meu pai era militar, meu pai era militar também, antes, então tinha uma tradição na família de fazer o serviço como oficial, não como homem. Então, como se diz, tem as duas possibilidades, para quem já fez estudos de Tinian, porque agora não existe mais. E eu escolhi de partir logo, sem preparar nada, então para ser um qualquer soldado. E isso para mim foi uma experiência, não direi em contraste com a minha experiência religiosa, mas em contraste com a minha própria família, experiência cultural, experiência humana. e me encontrar pessoas que não tinham a mesma educação, que não tinham essa profundeza também, devemos reconhecer essa riqueza que nos dá a nossa fé, a nossa tradição de fé. Então, fui mergulhado pela primeira vez na minha vida, e o tempo todo, com pessoas que não pertenciam à minha área cultural. E para mim foi uma experiência, devo aceitar dizer que foi uma experiência difícil, que não era muito preparada e que era bastante, como dizer, não sei, acho que é importante, como era bastante longe destas realidades e não tinha consciência disso. E o serviço militar foi uma experiência de... Porque fica fora do contexto, né? Do contexto familiar e do contexto... Religioso também. Do contexto tradicional da família. Era ir ao encontro de uma realidade humana bem diferente. Bem, um ano assim? Só um ano. Um ano? Sim. Depois desse um ano, o que o senhor fez? Então, depois desse ano, eu tinha muitas possibilidades. Eu queria fazer estudos. Era muito interessado, animado pela arquitetura, mas arquitetura era sete anos de estudos. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar o povo curioso para saber o que aconteceu. Pelo fim, já vi que não deu certo a arquitetura. Mas então, você que está sintonizado aqui na TV Nazaré, no mundo de canal não, estamos conhecendo aqui o testemunho do padre João Eudes. Fique conosco. Programa Vida Consagrada, aqui na TV Nazaré, comigo, o padre Acácio. Na qual nós estamos conhecendo aqui, né? Um sacerdote francês, que trabalha aqui na nossa arquidiocese de Belém, o padre João Eudes. Pôde colocar no primeiro bloco um pouquinho da sua história. Uma família religiosa, na qual a mãe tinha uma escola, então teve um ambiente católico bem presente na sua vida. E com o diretor espiritual que o acompanhava, depois fez uma experiência monástica na Itália, numa comunidade recém-fundada. E retornou para a França para um ano, que a gente diz que não vai ser reservista, né? De prestar um serviço militar. E depois que saiu, justamente desse ano de serviço militar, aí é onde o senhor colocava o bloco anterior. Estava discernindo, decidindo estudar. Mas o que? O senhor colocava que o senhor estava pensando em fazer arquitetura, porém, era sete anos. E deixamos na curiosidade. O que aconteceu depois disso? Então, era sete anos e não tinha perdido esse chamado para ser padre. Mas o problema é que não sabia como responder a esse chamado. Então, eu gostava também muito de filosofia. Depois, descobri que na tradição grega, se começava muitas vezes por geometria e arquitetura, antes de fazer filosofia, para formar o espírito, a filosofia. Então, deixei de fazer arquitetura, para escolher uma matéria mais que poderia me preparar a minha vocação sacerdotal. E escolhi fazer filosofia. Filosofia em uma faculdade um pouco particular, sempre na mesma linha muito tradicional de minha formação crista. era uma faculdade de filosofia comparada, se chamava assim, e de verdade, atrás do título, era uma faculdade de filosofia escolástica, vamos dizer, na linha de Tomás de Aquino, que trabalhava muito a filosofia grega, a filosofia de Aristóteles, se fazia a leitura de todas, quase todas as obras dos comentários de São Tomás, dos comentários das obras filosóficas de Aristóteles. Isso mesmo. Então, se trabalhava no latim, um trabalho muito intenso, intensivo, intenso. Isso, isso mesmo. Então, quer dizer que o senhor estudava diretamente na língua vernácula, no caso latim, estudava filosofia usando latim. Não, usando latim para estudar as obras de São Tomás. Certo. Porque se estudava também as outras áreas da filosofia, filosofia moderna, contemporânea, história da filosofia, tudo isso, era um curso de três anos de filosofia, mas principalmente a partir de uma leitura tomista da filosofia partindo de Aristóteles como filósofo de referência para São Tomás mesmo. E o senhor chegou, concluiu o curso de filosofia, terminou? Eu concluí o curso de três anos de filosofia, equivalente a uma licença de filosofia. E depois, foi sempre na mesma linha de minha tradição, não saí de meu meio social. Isso é uma coisa importante. Ou seja, continuava participando da igreja, tinha sua vida estudante, mas ao mesmo tempo também ali. Muito comprometido também na vida da igreja. Também era em Paris, não era na minha região, então participava mais. Mas era uma faculdade católica, que não tinha o apelido de católico, mas que era católica. Sim. E com referências cristas, do pensamento cristão, necessariamente com São Tomás. Ok. E depois da filosofia, o que aconteceu na sua vida? Então, eu me encantei muito pela filosofia, a descoberta da filosofia. E no fim desses estudos, a vocação estava sempre muito presente. E não podia pensar uma outra coisa, realizar uma outra coisa. Então, eu decidi de... Ah, eu quero contar uma coisa que foi muito importante para a minha vocação. Claro. Porque esta formação filosófica dava também uma preparação, uma possibilidade de trabalhar na empresa como diretor das... Direitos humanos? Sim. Como se diz? Humanos? Direitos humanos? Direitos... Não, não direitos humanos, mas ressourças humanas. É... Cuidar dos... dos homens na empresa. Seria um trabalho social? Não, não, não. Diretor das relações humanas na empresa. Certo. Isso. Tinha uma preparação também para isso. Exato. E são muitos alunos que depois vão... Aproveitam de uma formação filosófica para depois poder trabalhar na empresa. E durante as férias, no fim do terceiro ano, eu fui com outros amigos num castelo lá de... São todas as famílias que têm castelos lá. Com um grupo de amigos foram lá nesta grande casa de um dos meus amigos. E nós, entre filósofos, falávamos muito de... Como se diz em francês, se refaz o mundo. Não sei se... Reconstruir o mundo. Sim. Com a palavra. E falávamos... Durante uma refeição falávamos muito animados da filosofia, da importância da filosofia para organizar as coisas na empresa. Vocês queriam fazer uma revolução, mudar o mundo, né? Para mudar o mundo, com um bom pensamento, etc. E lá tinha um homem, que era o pai de família, que nos escutava. E no fim, quando nós fomos para voltar, ele vem me encontrar e me diz, se você quer, eu lhe introduzo na empresa para fazer esse trabalho das relações humanas. Então, eu não sabia quem era esse homem. E depois, meus amigos me disseram, ah, mas sabe, isso é uma oportunidade excelente. Porque ele é ele que vai buscar as pessoas para os... Encargos, novos trabalhos. Sim, sim. Numa grande empresa, Danone, francesa, ele buscava um pouco as pessoas para ser responsáveis, para colocar... Ele era uma espécie de indicador, né? Apontava as pessoas para o trabalho. Sim, não sei... Em francês, se chama caçador de cabeça. Sim. Então... E para mim foi muito importante, por quê? Porque, no fim dos meus estudos de filosofia, é como se o senhor me dizia, olha, são duas vias possíveis. Você pode... Para dizer, a via da consagração não é uma via que... Como dizer, uma pequena via. Você deve escolher entre... Você deve poder escolher entre todas as possibilidades da vida. E fui com essa pergunta desse homem que depois me ligou muitas vezes para me pedir se desejava continuar nesta... E para mim era... Quando eu pensava nesta possibilidade de ter um bom trabalho, de fundar uma boa família, etc., etc., Eu estava muito angustiado. Muito angustiado. E me dizia... Não, mas isso não é meu lugar. Não posso fazer isso. Não vou ser feliz. Não vou ser feliz nesta... Nesta vida bem sucedida, mas vazia do essencial. Então, resolvi... Resolvi responder ao meu chamado. Eu fiz esta oração ao senhor, dizendo... Então, senhor, agora... Você tem... Vou ensinar durante um ano a filosofia na escola de minha mãe. Porque ela buscava um professor de filosofia. Vou ensinar filosofia durante um ano. Mas, durante este ano, você me mostra a minha via para realizar a minha vocação sacerdotal. Se você não me mostra uma coisa, no fim do ano eu entro no seminário. E não queria entrar no seminário. Também porque, nesta época, os seminários franceses eram um pouco fracos. Um pouco fracos. Não só a doutrina, mas também a espiritualidade. Era um pouco bem. E, então, eu fui ensinar durante um ano. E durante este ano... Então, é uma história bastante engraçada porque... Durante esta escola, sendo uma escola católica, todos os alunos deveriam fazer um retiro de três, quatro dias durante o ano. E tinha um grupo de alunos um pouco mais turbulentes, sabe? E aí fala rebeldes. Rebeldes, rebeldes. E, normalmente, o retiro se fazia numa abadia um pouco clássica, um pouco tranquila, no silêncio. E, para eles, era um pouco difícil. Nós tínhamos medo de colocar a bagunça lá. Sim. Só para explicar um pouquinho, a abadia seria como se fosse um mosteiro, né? Um mosteiro. Uma casa de encontro, né? Pronto para isso, né? É isso, sim. Sim, porque aqui não tem muitas, né? Muitas realidades. Sim. Não é muito. Nós até temos aqui, como por exemplo, as preciosíssimas ali, que tem uma casa de retiro, centro de cultura... Sim. Perto de minha casa lá. E castanhal, né? Sim. Mas não é tão comum, né? Nas nossas realidades. Sim. E... É ainda uma realidade diferente, porque são comunidades que são fechadas. Um pouco como... Bom estabor. Não. Não porque não é fechado. Sim. Os membros podem sair para a missão. Mas lá são comunidades fechadas que têm a clausura. Como o Carmelo. Como o Carmelo. Então, o bom exemplo é o Carmelo, de Benevides. Sim. Eu fui um. Ah... E... Então, foi decidido... Tinha uma profissão que conhecia uma comunidade um pouco particular. Um pouco estranha para ele. E ele fez a proposição de ir com os alunos nesta comunidade que era um pouco mais livre, um pouco mais... de expressão um pouco mais... de verdade carismática. Sim. Mas, na época, a palavra carismática era para falar de realidades muito estranhas para quem pertencia a uma tradição... Conservadora. 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 Então, decidimos de passar os três dias nesta comunidade, que se chama a Comunidade das Beatitudes, lá na França, que não conhecia. Para mim, era uma realidade totalmente nova. Então, chegamos lá com os nossos cinco alunos e dois professores. Eu acompanhei o grupo para um pouco conhecer, mas sem intenção nenhuma. E chegamos à noite e o dia depois, era o primeiro de maio, era um dia, eu soube depois, onde a comunidade rezava e oferecia a Eucaristia para as vocações. Durante a Eucaristia, eu recebi, de uma maneira totalmente inesperada, uma efusão de Espírito Santo, que se chama uma efusão de Espírito Santo. Sim. Uma visitação física, quase um raio que desceu assim... Foi uma impressão física. Um momento de Deus muito forte. Muito forte. Um encontro pessoal com o Espírito Santo. É a minha... É o meu caminho de Damas. Sim. Então, uma visitação do Espírito Santo muito, muito forte, que me fez chorar e que me mostrava esta comunidade totalmente desconhecida, de uma tradição espiritual totalmente diferente da minha, como um lugar de minha vocação. Certo. Então, nós vamos para um breve intervalo. Nós voltamos, então, no próximo bloco, nosso último bloco, para descobrir, então, como é que o Padre João, né, que é francês, que está se esforçando muito bem, né, para pronunciar o português aqui conosco, descobrir como é que ele veio parar aqui no Brasil e no Pará. Então, fique conosco. Olá, você que está conosco aqui na TV Nazaré, programa Vida Consagrada. Domingo aqui, Padre Acácio. Estamos no nosso último bloco, né, do programa Como Passa Rato, né. E nós estamos aqui conhecendo o Padre João Moildes, ele que é francês aqui, num esforço tremendo para poder se comunicar, mas se saindo-se muito bem. Ele que mostrava um pouquinho a sua formação religiosa, católica, filósofo, morou na Itália, né, sua primeira experiência religiosa, depois voltou para a França, estudou, pôde lecionar por um tempo e partilhava conosco a experiência profunda, o encontro pessoal que ele fez com Deus, de maneira especial, através da refusão do Espírito Santo, e na qual o senhor, então, agora vai partilhar, deixou, assim, a curiosidade, o que aconteceu disso. O senhor até brincava, né, no momento de Paulo, né, de Damássio, cara do cavalo, né. E como é que o senhor levantou desse cavalo, então? Então, foi uma experiência muito forte e, sobretudo, a descoberta de uma vida que não conhecia por nada. E toda esta realidade também dos carismas, de uma vida comum, nascida por um chamado do Espírito Santo. Então, eu entrava nesta comunidade onde tinha casais e consagrados, consagrados. Então, comecei aceitando o, vamos dizer, o desafio de me abrir a toda a possibilidade de chamar nesta, por que não casar, não sei. Então, aceitei de recomeçar meu caminho para saber qual era o meu chamado nesta comunidade. Mas o chamado para ser padre era sempre, sempre presente. E muito rápido, passei bastante rápido as etapas e fui enviado, porque já tinha a formação filosófica, fui enviado no seminário francês para estudar na gregoriana, para fazer a minha teologia. Comecei, então, vivendo no seminário francês, estudando na gregoriana. Foi porque tínhamos uma, esta comunidade tinha uma casa em Roma, para também poder mandar seminaristas estudar em Roma, onde a formação é muito boa. A gregoriana é a universidade jesuíta. E estudei em dois anos, foi muito, muito, uma descoberta. A descoberta de teologia foi, eu pensava que só a filosofia era verdadeiramente interessante, mas lá descobri ainda uma área muito interessante. E a riqueza de poder unir as duas, filosofia com a teologia. A riqueza, foi maravilhoso. Então, mas depois de dois anos lá na gregoriana, porque normalmente são três anos para fazer os estudos, o bacharelado em teologia. Mas depois de dois anos eu sentia a necessidade, porque eu fazia também o meu percurso de formação na minha própria comunidade e de consagração. E eu sentia que deveria aprofundar a questão da consagração religiosa. Então, porque nesta comunidade se tomava hábito, tudo isso, e também para mim era a lembrança do que eu vivia. Da experiência monástica. Monástica. Onde eu vi que a vida consagrada, especialmente, não era tanto, tanto meu chamado. Então, eu pedi parar os estudos e passar um ano numa casa, como irmão normal, não estudando, numa casa da comunidade. E para poder fazer a minha consagração definitiva, porque era o ano da consagração definitiva. E não queria fazer essa consagração definitiva estudando, fazendo tudo do mesmo jeito, no mesmo momento. Queria ter um ritmo diferente, se preparar melhor. Um ritmo diferente para me preparar. É isso. Então, fui lá e depois me foi pedido de, com a minha formação intelectual, de poder acompanhar os irmãos que se formavam numa casa de formação na França, que tinha a comunidade. Eram os começos desta comunidade, que nasceu em 75, eu entrei em 86. Então, são 10 anos depois da... e começava a organização. E se organizava uma casa de formação na cidade de Toulouse. Eu fui lá para acompanhar os estudos. Era estudante, mas deveria acompanhar também o começo dos estudos dos irmãos que se preparavam ao sacerdócio e seguiam a teologia na Faculdade de Teologia de Toulouse. Então, fui lá e em Toulouse que foi ordenado, padre sendo formador. Então, isso marcou muito o meu percurso. Eu sempre fiz formação de seminaristas. E lá eu fiz também, continuando esse serviço de formador, acompanhador dos estudos e depois do caminho espiritual também dos seminaristas. Eu fiz uma... como se diz? Um mestrado de teologia. Qual área o senhor fez mestrado? Então, em teologia é fundamental. Lá em Toulouse, a faculdade não tem áreas bem distintas. Mas o meu assunto era fundamental. Porque, como você sabe, a fundamental tem uma grande parte de filosofia. E como eu gostava... Você pode unir o útil com o agradável. É isso. Era bom. E para continuar também esta formação filosófica, esta pesquisa filosófica que foi sempre importante para mim. Aí, acabando o mestrado, o senhor permaneceu na França ali tudo ainda. Então, depois do mestrado... Devo lembrar agora... Depois do... Tinha um buraquinho lá... Assim... Então, depois do mestrado, me foi pedido... Se foi depois... Me foi pedido de ir na África. Para mim, ir na África era uma coisa impossível. Impossível. Porque tinha também uma imagem desses países um pouco lá. Sim. Então, eu fui para ser diretor superior de um seminário de propedeutica. Seminário de vocações tardivas. Tardias. Vocações tardias. E passei lá cinco anos como superior de um seminário com cinquenta seminaristas. Esse é um seminário bastante importante. De seminaristas que vinham de... Foi na costa da Marfim. Que vinham um pouco de todas as regiões do país. E foi uma experiência maravilhosa. Porque eram vocações sacerdotais muito, muito fortes. De meninos que não tinham a possibilidade, por causa da pobreza, de estudar bastante. E de alcançar um nível de estudos suficiente para entrar ao seminário. E a nossa tarefa era de recuperar essas vocações que eram muito autênticas. Para formar principalmente espiritualidade e filosofia. Porque o exame de entrada no seminário maior de Abidjan. Que era a capital do país. Era uma dissertação de filosofia. Então, eu vi... Eu vi alunos que entravam sem saber escrever. E que saiam com a capacidade de escrever. Um... Foi um... Mas... Um caso que foi... Marcante. Muito marcante. Que entrou sem saber escrever, nem ler. E que saiu... E saiu o primeiro... Da... De todos os... Da turma. Da turma deste ano. Então, de todos... De toda a turma do país. Então, foi... Um trabalho muito gratificante. Também um encontro com... Com uma realidade totalmente nova. Com... A realidade diocesana também. Porque era um seminário diocesano. Ah... Foi muito bom. Na África foram quantos... Quantos anos? Então, cinco anos. E depois desta primeira experiência de formação. Me foi pedido de... Ah... Coordenar a formação de todos os seminaristas da comunidade. Então, voltei em Tolosa. Onde eu fui... Você está recordando? Tolosa fica na França mesmo? Fica na França. Na França. No sul da França. Ah... Na direção da Espanha, lá. Certo. No sul da... Daqui... Sembra um pouco longe, mas... E... Ah... Tinha... Na comunidade das Beatitudes, nesta época... Tinha cem seminaristas. Então, era... Também um trabalho muito, muito interessante. Muito... Que foi muito gratificante para mim. Então, durante... Ah... Ah... Seis anos... Eu acompanhei... Ah... Ah... A formação... E organizei... Porque era... Também... As primeiras organizações... Ah... A primeira estruturação desta formação. Ah... O processo de... 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 São... Da... 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 Comunidade. Quase... Então... Entre... Oitenta e cem... Seminaristas. E... O que... particular é que nós tínhamos uma estrutura de formação em pequenas casas de formação que eram inseridas nas casas da comunidade. Significa que eram casas de formação entre três e dez seminaristas inseridas em casas em todo o mundo. Significa que eu viajava um pouco. Eu fui na China, no Vietnã, no Líbano. Eu organizei também um ano de formação lá em Israel, porque uma das vocações da comunidade das Beatitudes é de rezar com o povo de Israel e fazer e ter esta amizade muito profunda com o povo de Israel e a sua tradição de interpretação da Bíblia. Então, organizei lá um ano de formação e todos os seminaristas passavam entre a filosofia e a teologia, um ano de formação com a tradição judeia, para entrar na Bíblia com esta porta da tradição. Então, foi um trabalho, são muitos aspectos, não é possível detalhar aqui, mas foi muito interessante esta experiência. Certo. Depois desse período, o senhor passou por onde até chegar aqui no Brasil? Então, depois eu fui na Suíça fazer um doutorado em teologia fundamental sobre este assunto do vínculo entre a lei judaica e a cruz, para mostrar, né? E entrei, fiz o meu doutorado e depois do doutorado... Permaneceu na França mesmo? Sim. Quanto tempo? Fui na França durante dois anos e acompanhei um processo de mudação na minha comunidade. O que fez que decidiu, por muitas razões, de não ficar na mesma comunidade. Foi uma escolha um pouco particular, mas que para mim era muito importante, era essencial. Não podia continuar por causa das mudanças que aconteciam na comunidade. Então, eu decidiu de partir, eu decidiu de partir, de partir num país de missão, para servir no contexto de um novo ramo que começava a se formar, sair do carisma das beatitudes, este ramo que se chama o ramo da Aliança Anava. E Aliança Anava significa Aliança dos Pobres, Aliança dos Pobres de Coração. Certo. Então, era uma escolha da pobreza de coração, não necessariamente da pobreza material, mas da pobreza de coração, que me fez escolher um país... Eu fui visitar um bispo francês que me disse, ah, mas vai lá no Brasil encontrar um bispo que se chama Dom Alberto Tavera. Eu fui fazer uma viagem só para encontrar ele. E ele me... Eu lhe falava do meu desejo, do meu desejo de viver o que eu queria viver. E ele me dizia, mas olha, se isso não era possível agora no teu próprio país... Foi esta interrogação que ficou na minha mente. E quando eu voltei na França, eu decidi de ir visitar, de ir responder a este... O que eu percebia com o chamado do Espírito Santo. Sim. E foi daí então que o senhor partiu, depois escolher aqui o Brasil. É isso. Bem. E cheguei, e cheguei em Belém. Certo. Atualmente o senhor mora há 5 anos aqui, lá no bairro Júlia Sefer, né? No bairro de Águas Lindas, exatamente. Águas Lindas. Perto do bairro Águas Brancas. Certo. Daqui a pergunta então. Diante de toda essa dimensão missionária, olha... O senhor falou de África, de Itália, de China, de Israel, Líbano e agora aqui o Brasil em nosso meio há 5 anos trabalhando. Vale a pena ser sacerdote, padre? Com certeza vale a pena. Isso. Sim. Então, padre, a gente agradece, né? Todo o teu esforço aqui de vir enfrentar a câmara, enfrentar o português, né? E poder dar o teu testemunho, né? Que o senhor possa ser muito fecundo. Um prazer. No seu ministério. Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Obrigado. E assim nós vamos encerrando mais um programa Vida Consagrada. Vamos invocar então a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção de Deus, Senhor poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.